...de ser decisivo, Marlon Freitas bateu! Tá na rede! Gol do Atlético! Marlon Freitas, camisa número 8, na cobrança de pênalti, com estilo, com categoria, o capitão do dragão, bateu de leve na bola no meio do gol, o Tadeu saltou para a direita, você vê mais uma vez, a batida certeira, tranquila, cheia de estilo, do capitão Marlon Freitas, buscando o título com a camisa do dragão, o Atlético sai à frente na decisão, Marlon Freitas! 1 a 0 o Atlético no clássico contra o Goiás! Partiu, correu, bateu e gol! E gol! E gol! E gol! E gol! Gol! Do Marlon Freitas, fazendo o gol para o Atlético, de pênalti, meteu a bola para o fundo do barrapante, derrubando a fruta do galho, levantando, impulsionando, agitando a torcida do Atlético, que nota o estádio Antônio Marciore! O Atlético consegue furar ali, o bloqueio do Goiás em termos de gol, e faz o seu gol, aos 37 minutos, Marlon Freitas bate com categoria, agora, Atlético 1, Goiás 0, Um gol que dá muita alegria para o Carlos Henrique, o Henrique do Peixe! Oh, Tadeu, levanta que vem mais! Certo esporte! Marlon Freitas, partiu, bateu! Gol! É do Atlético! Na cobrança de pênalti ali do Marlon Freitas, uma categoria do camisa 8 do Atlético, o capitão! O goleiro Tadeu caiu no canto direito, ele bateu praticamente no meio do gol, quase uma cavadinha, foi lá morrer lá no fundo do gol do time do Goiás, Marlon Freitas, explode aqui o Castelo do Dragão! Marlon Freitas, camisa número 8! Para a felicidade do Elcias, do Aloysio, da Igreja Batista lá no setor Vila Nova, para o Reinaldo, da Mireille, do Amauri Neto, do Fidelis, do Lelis, do Ari, também, dessa família da Dani Jefferson, e os filhos Vinícius e Guilherme! O Dragão abre o placar, na marca dos 38 minutos do segundo tempo, de pênalti, Marlon Freitas, um para o Dragão, zero para o Goiás! É para o Atlético, Marlon Freitas bateu! Para o gol! É gol, gol, gol! O Atlético! O Atlético! O Atlético! O Atlético! Aldícia Pura! Tragão! Aldícia Pura! Tragão! 37 minutos do segundo tempo de partida, foi com tranquilidade para a cobrança de pênalti, esperou até o último momento, até o último instante, para que o Daniel escolhesse o canto, e ele escolheu, ele pulou, ele pulou para o canto direito, o Marlon Freitas rolou, ela mansa, no meio do gol, e marca o gol do Atlético, desafoga o Dragão no estádio Antônio Ascioli, tira o zero do placar, poupa o Dragão na frente, 37 minutos do segundo tempo de partida, o Atlético está na frente, o capitão de pênalti marcou, 1 para o Atlético, 0 para o Goiás, Marlon Freitas, camisa 8, fazendo a torcida do Atlético viver, um turbilhão de emoções, tira a bola do barbante, confira comigo no placar do futebol da rapaziada Mandirinhos FM, Marlon Freitas marcou, 1 para o Atlético, 0 para o Goiás, foi o Dragão, olho no lance, detalhe do gol, Juliano Moreira. Pela direita na bola, para o gol, gol do Atlético, levanta a torcida, o Brunegra, Marlon Freitas,